Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu me chamo Cris e hoje eu vou dar uma super dica pra vocês pra deixar as suculentas de vocês bem coloridas, sem vocês gastarem nem dinheiro e além de tudo são dicas que qualquer um vai conseguir colocar em prática aí na casa de vocês. Então aqui pessoal tem algumas suculentas pra vocês verem como elas estão bem coloridas, eu já vou contar pra vocês as dicas que eu estou fazendo com elas, olha só. Bem colorida, olha essa daqui pessoal, também tem essa daqui ó, que ficou mais maronzinha, temos essa madiba aqui, olha só, tá bem rosada também, deixa eu pegar essa outra aqui pra vocês verem, olha, bordinha dela toda rosada. Então pessoal, pra vocês conseguirem obter esse tipo aqui de resultado, são três dicas que se vocês fizerem juntas, vão fazer essa transformação, deixando as suculentas de vocês que antes eram comuns, em suculentas assim, de encher os olhos. Tem pessoas que acabam vindo aqui em casa e elas veem uma suculenta minha e aí vem aqui e dizem, Cris, essa daqui eu não tenho. Só que muitas vezes pessoal, eu acabo lembrando o que eu dei pra essa pessoa e eu acabei trocando essa mesma suculenta, só que lá na casa dessa pessoa, essa suculenta ela tá sem cor, então ela acaba ficando bem diferente dessa daqui, acaba até parecendo uma outra suculenta. Aí eu vou lá e explico pra pessoa que ela tem que ter certos cuidados pra chegar nessa coloração aqui e deixar sua suculenta mais bonita, que são as dicas que eu vou contar pra vocês agora. O que vai deixar nossas suculentas coloridas, pessoal, é o estresse. Mas como assim, Cris, o estresse não é uma coisa ruim? Calma aí pessoal, que eu já vou explicar pra vocês, tá? Então em primeiro lugar, talvez eu acho que seja o mais importante de todos, seria o sol. O sol, ele vai causar um estresse na nossa planta e vai deixar ela desse jeito aqui, ó, avermelhada, parecendo até que ela está com vergonha, tá? E isso já acontece na natureza, é bem comum, isso não vai fazer mal pra sua planta. Essas aqui, pessoal, olha só, elas ficam torando no sol o dia inteiro pra chegarem nessa coloração aqui, ó. Deixa eu mostrar essa outra pra vocês aqui. Essa daqui, pessoal, é uma calanchuê. Opa, desculpa, pessoal, acabei batendo na câmera, ó. É uma calanchuê e olha só a coloração que ela tá. Essa daqui também acaba pegando sol direto, por isso que ela chegou nessa coloração. Inclusive, eu fui lá e podei, porque eu vou colocar no substrato pra formar uma nova mudinha, tá? Mas as plantas pegarem muito sol é bem importante sim. Agora tem um outro fator também que vai ajudar, que é a rega, tá, pessoal? Não pode regar muito a sua planta. Você deve interromper a rega e regar somente quando a planta estiver murchando. Aí sim você vai lá e rega. Não tenha medo de deixar a sua planta sem regar, porque elas já são projetadas pra isso mesmo, tá? Todo mundo sabe que a suculenta, ela consegue armazenar aqui na folhinha gorda dela toda a água que ela precisa. Então, ela consegue ficar bastante tempo sem precisar ser regada. Outro fator também bem importante é você não utilizar muito adubo na sua planta não, tá? Então, você deve utilizar pouco adubo, tudo isso pra causar aquele estresse na planta que vai deixar a nossa planta desse jeito aqui. Olha só, pessoal, eu quero mostrar pra vocês agora, ó. Tá dando uma olhada nessa coloração aqui dessa planta, ó. Essa daqui, ela fica na sombra, tanto que ela tá bem estiolada, mas é bem comum dessa planta que ela fica alongada assim. Mas olha só a diferença de eu ter deixado ela pegar mais sol, de eu ter deixado ela sem regar, ter deixado ela com pouco adubo. Olha só a diferença na coloração. Então, muita gente tem essa suculenta aqui e acaba achando que não é a mesma dessa daqui, só por causa da tonalidade e da cor que ela tá. Mas ela é assim, ó, pessoal, é só o jeito de você cuidar ela que vai deixar ela desse jeito aqui ou desse jeito aqui também. Suculentas que são deixadas na sombra, pessoal, que são muito regadas e são muito adubadas, elas acabam perdendo a cor, ficam abertas e crescem muito. Então, se você quiser sua suculenta nessa coloração aqui, como eu disse pra vocês, você deve seguir esses três passos, não siga só um passo, tá? Tem que ser os três passos sendo colocados em prática juntos, tá? Então, sol, pouca rega e também pouca adubação pra você chegar nesse tom aqui das suas suculentas. E essa dica, pessoal, não é somente pra suculentas, não, tá? Também serve pra folhagens e também 11 horas, que eu vou mostrar pra vocês uma que eu tenho aqui. Olha essa portulaca aqui, pessoal, que é conhecida também como 9 horas. Essa daqui é uma variegata e quando ela fica na sombra, olha só a coloração que ela fica. Ela fica verdinha com a borda branca. Já deixada no sol, eu tenho um galho aqui que eu coloquei nesse vaso, olha só o tom que essa planta aqui tá, pessoal. Fica muito mais linda, tá? Somente seguindo essas dicas que eu ensinei pra vocês. Esse pote aqui, ele recebe bastante sol, pouca rega e também pouco adubo pra chegar nessa tonalidade aqui. Se você tem alguma suculenta aí na sua casa que você acha que ela tá muito verde e que ela poderia ficar colorida, faça essas três dicas e depois volta aqui e me conta nos comentários qual que foi o resultado, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pra apoiar o canal. Eu espero todos vocês no próximo vídeo. Tchau.